Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu Rei, meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a boa resposta. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam Teus hóspedes. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Mas, por causa do Teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da Tua casa e ajoelhar com todo respeito, voltado para o Teu santo.